Olá, aqui é o Thiago Bastos e bem-vindo a esta aula onde eu vou te ensinar como criar o seu site neste site aqui, ByteHost.com. Ele é gratuito, como eu já falei, e você vai instalar o seu site completamente hoje nele aqui nesta videoaula. Então preste muito bem atenção nesta videoaula, pode parecer um pouco complicado para você que nunca fez isso na sua vida, para você que nunca fez um site ou fez um blog, então preste muita atenção a cada detalhe. Se possível, anote os passos que eu estou fazendo aqui. O primeiro passo é saber o site, ByteHost.com. Você vai clicar aqui em Free Host Signup. Aqui você vai encontrar um formulário para ser preenchido. E aqui o nome do seu domínio, do seu subdomínio. Por que o subdomínio? Por que vai ser assim? Por exemplo, eu na aula passada a gente falou que vai divulgar os produtos, né? Está aqui até. E o Fórmula 47. Então se você quiser ter um domínio totalmente direcionado ao Fórmula 47, os produtos dele, que são esses três, você pode colocar, por exemplo, dicas Fórmula 47. Aí vai ser dicas Fórmula 47.byteHost.com. Não vai ser dicas Fórmula 47.com, vai ser ByteHost.com. Por isso que esse server aqui é grátis, tá? Ele tem essas limitações. Mas tranquilo quanto a isso, não vai te atrapalhar em nenhum momento a sua divulgação, a divulgação das suas campanhas. Então eu vou colocar dicas. Eu vou colocar, na verdade, para não atrapalhar aí você, caso você queira preencher esse domínio, ou alguém queira, eu vou colocar o nome do afiliado AMVO. Eu espero que esteja este domínio disponível, tá? Aqui a senha, eu vou colocar 123, 123456, o e-mail, né? Afiliado, AMVO, arroba, gmail.com. Aqui eu vou escolher a categoria do meu site, se é um site pessoal, se é um site de negócios, se é um hobby, se é um fórum, se é um site adulto, se é um site de encontros, se é um software. Bom, vou colocar que é um site de negócios. E a língua é em inglês ou é não em inglês? Não é em inglês, porque é em português. Então vamos lá, 4934A. Isso aqui é um código de segurança que deve ser preenchido aqui embaixo. Somente isso, tá? É muito fácil, como você viu. Basta você digitar o seu subdomínio, a senha, o endereço de e-mail, no caso eu estou usando uma afiliada AMVO. A categoria do site, não em inglês, e o código de segurança e registrar. Pronto, já fez o cadastro, já aceitou. Aqui ele informa. Você recebeu o e-mail, tá? E pode chegar dentro de 10 minutos. Bom, eu vou verificar se eu recebi mesmo o e-mail, gmail.com. Afiliado AMVO. Vou fazer o login. Bom, tá aqui o e-mail, bythosh18.com. Vou ativar. E basta clicar neste link aqui para ativar. Então, agora ele vai começar a configurar a minha conta, o meu site, lá dentro. Vamos esperar um pouco. Pronto, ele já configurou aqui e já informa os detalhes da minha conta. Eu sugiro que você copie tudo isso, dê um CTRL C aí e colhe no bloco de notas. Porque, para você não perder. Mas, na verdade, ele vai te enviar um e-mail aqui com estes dados também. Você pode ver aqui. Então, basta você guardar este e-mail, que é a mesma coisa. Eu vou copiar este aqui, que está um pouco melhor. Pronto. E, ok. Aqui ele informa o nome do usuário, a senha, a URL do site, o endereço FTP. O endereço de login do FTP, o FTP, a senha de FTP. Você precisa criar um banco de dados, né? MySQL, no cPanel. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Tem aqui o nome do usuário, senha, enfim. Está todos os dados aqui que você precisa. Então, o que você precisa de imediato, tá? Você precisa entrar no cPanel, que é este endereço aqui. cPanel.bytehost18.com Que está aqui também, cPanel URL. É este aqui. Eu vou clicar nele. E pronto. Já abriu aqui. Eu vou copiar os meus dados, que é o cPanel username e o password. Então, vamos lá. Cuidado para não copiar o caractere em branco. Vou colar. E a senha. Login. Salvar esta senha. Pronto. Aqui é o background do seu site, tá? E você vai vir direto aqui em software, serviços, softáculos. Este carinha aqui, ó. Vai clicar nele. E vai instalar este script, o WordPress. Basta clicar em install. E aqui você já vai configurar o WordPress. Então, vamos lá. Aqui está o endereço, né? Afiliado a mvo.bythost18.com Este é o meu site. Aqui tem um lance muito importante. Você tem que deletar este campo aqui, tá? O diretório. In Directory. Na verdade, você deleta. Só faz isso. E aqui é o nome do banco de dados. Pode escolher qualquer nome. No caso, eu deixo padrão. E recomendo que você também o faça. Então, é só deletar este terceiro campo aqui. O resto do... Você vai deixar padrão. Você só não vai deixar padrão o nome do site, né? Site name e a descrição do site. Site description. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Dicas, fórmula 47. É o nome. Aprenda como definir o abdômen em 47 dias. Aqui, no caso, eu estou fazendo uma campanha, né? Totalmente destinada ao fórmula 47. Então, eu estou criando um site só para fazer essa campanha. Aqui é o meu nome de usuário, ó. Admin username. Eu vou deixar admin amvo. Na verdade, afiliado a mvo, tá? E a senha. Vou colocar aí a mesma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o meu e-mail, né? Afiliado a mvo.com. Pronto. Aqui eu já coloquei os meus dados da minha conta. Aqui eu vou escolher a língua do site, né? É português Brasil, português BR. E aqui você pode selecionar, sim, este plugin, tá? O plugin que é o... Ele limita o número de tentativas de login de pessoas que não estão cadastradas ou que estão errando a senha. Pode ser um robô tentando entrar no seu site. Então, este plugin vai evitar que isso aconteça. Que ele entre no seu site e hackeie o seu site. Agora eu posso preencher este campo para enviar os detalhes da instalação. Eu vou colocar aqui afiliado a mvo.gmail.com. É opcional. E vou clicar em instalar. Aqui ele informa que pode levar de 3 a 4 minutos. No caso, já instalou. Instalado com sucesso. Aqui está o endereço administrativo. Eu recomendo que você copie. Este aqui, tá? E cole lá também. Aqui eu vou mudar este padrão. Vou formatar e converter para texto normal. Pronto. Só estou ajustando aqui o texto rapidinho para a gente já dar continuidade, tá? Então, aqui estão os meus dados. Eu recomendo que você faça isso e salve este arquivo aí no seu computador. Porque ele está informando os dados do Cpanel e do WordPress. Então, vamos lá. No WordPress, ó. Vou copiar este link aqui. Que tem este wp-admin. Vou abrir uma nova janela e vou colar, tá? Enter. Aqui ele dá uma proteção, tá? Ó, WordPress Attacked Protection. Entre com o username. Este aqui. Vou dar um Ctrl-C. Nome. E a senha é o resultado da soma 15 mais 4, da 19. Iniciar sessão. Pronto. Agora eu vou colocar admin afiliado AMVO e a senha do administrador. Vou salvar. E pronto, ó. Já estou dentro do meu painel WordPress. E aqui eu posso visitar o meu site, ó. Visitar site. Tá aí. Meu site já está instalado, tá? Pronto. É isso. A videoaula... Eu vou terminar essa videoaula aqui porque... Vou estender para outra. Porque a gente vai ter que instalar alguns plugins. Que são pequenos softwares dentro deste site. Para que tudo rode conforme o planejado. Como a aula pode ficar muito longa. Então eu prefiro que você pare agora. E faça este processo, tá? Crie sua conta no ByteRhost. Faça todo este processo que a gente fez. Instale o WordPress. Lembre-se dos softáculos. Só instalar e pronto. Colocar as informações necessárias e receber os e-mails. Lembre-se de guardar as informações. É muito importante guardar essas informações aí com você. Para você não se perder. Então agora só falta apenas uma coisa. Criar o seu e-mail. E você não pode usar o e-mail do Gmail. Nem o Yahoo. Nem o Hotmail. Porque eles são gratuitos. Você tem que usar um e-mail do seu domínio. Por exemplo, afiliado a mvo.bytehost18.com Tem que ser, por exemplo, thiagobastos.arroba.isso Não pode ser arroba Gmail, nem Hotmail, nem nada. Então basta ir no seu cPanel. Do ByteHost. E clicar aqui em E-mail Accounts. Pronto. Vai aparecer essa tela aqui. Eu já criei um aqui, tá? Thiagobastos.arroba.afiliado.amvo.bytehost18.com No caso, basta você clicar aqui e digitar um, por exemplo, contato, arroba, afiliado. Aí a senha. Você digita uma senha aí. E adicionar. Pronto. Ele adicionou, tá? E aqui, agora clique aqui para acessar o e-mail. Precisa fazer o login. Vamos lá. Pronto. Já acessou o e-mail. Então é isso mesmo, tá? Por exemplo, eu coloquei lá e-mail. Aí você faz a sua anotação aí no seu bloco de notas. Coloquei contato, pode ser o seu nome, pode ser qualquer outra coisa. E a senha, a senha que você escolheu aí. E você vai ter que entrar sempre pelo e-mail no cPanel. Você pode salvar isso aqui nos favoritos, tá? Então, aí você só vai colocar o login e senha. E o e-mail é normal, tá? Apresentar uma mensagem. Tudo tranquilo aqui. Funciona como um e-mail comum, tá? Remetente, para, assunto, corpo do texto. Então, é bem legal aí se você não tem um plano de e-mail profissional e queira ter um, você já tem um aliado ao seu domínio totalmente gratuito, tá? Então, a gente criou o domínio gratuito, a hospedagem gratuita, o e-mail gratuito e tudo muito, muito simples, como você pôde ver. Então, o nosso site já está no ar. E na próxima aula, a gente vai instalar aí alguns plugins para que ele rode bonito e possa gerar uma campanha com eficiência. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.